É bom se você pudesse voar Vou encabecer, isso é a felicidade Vivo e você será liberado Voará, poderá, voará Sentirá que há liberdade Para cantar Voará, poderá Alcançar a liberdade Vamos lá, Ju! Voará, poderá, voará Sentirá que há liberdade Para cantar Voará, poderá Alcançar a liberdade Chegaram os nossos pensamentos Assim, ó Que justos nós podemos todos estar Não mais falar, é coisa de liberdade É como se você pudesse voar Vou encabecer, isso é a felicidade Vamos lá, é hora de lutar Não mais falar, é coisa de liberdade É como se você pudesse voar Vou encabecer, isso é a felicidade Vivo e você será Verá, poderá, voará Voará, poderá, voará Sentirá que há liberdade Para cantar Voará, poderá Alcançar a liberdade Vivo e você será Vivo e você será Vivo e você será Para cantar Voará, poderá Alcançar a liberdade Vivo e você será Boa! É o quê? É o quê? É o momento de reagir E eles juntos vamos estar Todos podemos lutar Seremos mais Vivo e você será Vivo e você será Vivo e você será Vivo e você será Valerá Obrigado.